Olá, seus loucos pelo Cruzeiro! Nós somos loucos, somos Cruzeiro! Aqui é Paulo Jales do canal Unidos pelo Cruzeiro, trazendo aqui mais um vídeo aí das notícias do nosso Cruzeiro Cabuloso. Mas antes da notícia na ação, peço aí pra você que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo, deixando aquele like no final do vídeo, comente aí no vídeo sobre o vídeo, sobre a notícia na ação que fortalece muito o canal. E a notícia na ação é que um dos jogadores que até o momento é titular absoluto aí do técnico Anderson Moreira e que recebeu vários elogios aí pelo técnico nesta quarta-feira após o jogo aí contra o Guarani, é o volante argentino Ariel Cabral. De todos os jogos que o treinador colocou, que considerava como força máxima, o volante estava em campo. Após aí quatro jogos do time principal, o treinador cruzeirense teceu muitos elogios aí ao argentino, que recentemente ampliou aí seu vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2021. E ele falou sobre as qualidades do Ariel Cabral, principalmente desse jogo que ele fez aí contra o Guarani. E falou, é um jogador de extrema qualidade, erra muito pouco. O tanto que esse jogador dá estabilidade, o quanto ele cria desequilíbrio com passe, roubada de bola, jogador de altíssimo nível. E essas são as palavras do técnico Anderson Moreira para o jogador Ariel Cabral, que também pra mim, na minha opinião, ele jogou muito bem aí no último jogo, dominou o meio de campo. A gente pode também dizer aí que o Ariel Cabral é um dos remanescentes aí do grupo, né, que caiu aí para a Série B com o Cruzeiro. No ano passado o jogador ficou muito, o jogador figurou mais tempo no banco de reserva. Neste ano só voltou a jogar aí no meio de março, após ser liberado para resolver problemas particulares na Argentina. E o técnico Anderson Moreira falou sobre também em si o time. Eu, mais do que nunca, quero colocar os melhores atletas que mais se encaixam na nossa equipe. É uma equipe jovem, temos jogadores titulares hoje, abaixo dos 23 anos. Muitos jogadores. A gente precisa contar muito com a compreensão. Sei que é muito pedir para o nosso torcedor, mas que acredite. Pela maior dificuldade que a gente vai passar nesse início, elas virão. Elas não são comuns só a nós, serão para todas as equipes. Muitas vezes faz bom jogo, outro não tão bom assim. Temos que enaltecer o espírito de luta, qualidade, nível de competitividade enorme. A nossa equipe tem desenvolvido qualidade física importante e competitividade enorme. Diz o técnico Anderson Moreira. A justiça determinou nessa quarta-feira a remessa de mais de R$ 273 mil para as contas dos procuradores do volante Charles, que move uma ação contra o Cruzeiro em pedidos que ultrapassam R$ 600 mil. O valor é proveniente do bloqueio judicial determinado. Anteriormente, como o clube não opôs embargos à decisão, o juiz do trabalho substituto Luiz Fernando Gonçalves liberou os valores para o ex-jogador do clube. Antes disso, o clube ofereceu um novo acordo, mas dessa vez Charles não manifestou interesse. O Cruzeiro então foi intimado a comprovar o pagamento do débito e passou a sofrer bloqueios judiciais por causa da ação. Isso aí é mais um jogador aí levando o Cruzeiro na justiça e vão aparecer mais alguns aí, talvez no final da temporada na ação, até porque são vários pagamentos que o Cruzeiro não efetuou, que os ex-presidentes, ex-vice-presidentes não efetuaram aí. A reclamação trabalhista do volante teve início em julho do ano passado. Charles e Cruzeiro chegaram a fazer dois acordos que não foram cumpridos pelo clube. Em dezembro de 2019, uma execução provisória foi determinada para o Cruzeiro pagar R$ 610 mil. Posteriormente, por causa de multas, correções, o valor foi atualizado para R$ 650 mil. O jogador que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Charles teve diversas passagens sendo emprestado no início da carreira. Vem tido para o futebol russo e retornado até a despedida final que aconteceu em dezembro. O jogador tem 14 gols marcados. Acredito que todos devem lembrar desse jogador aí. Teve alguns momentos bons com a camisa do Cruzeiro. Mas é mais um que levou o Cruzeiro no Justiça do Trabalho buscando seus direitos trabalhistas. Isso demonstra a péssima cada vez mais o que a diretoria passada deixou para o Cruzeiro. Uma dívida enorme que cada vez a gente mais vai se surpreendendo. Mas acredito no trabalho dessa nova diretoria, o trabalho que eles estão fazendo. Então acredito que eles vão resolver todos eles que estão fazendo o máximo aí. Então lá são mais um vídeo para vocês. Se vocês possam ter gostado aí, deixe aquele like no final do vídeo. Comente sobre o vídeo aí. E para quem não é inscrito, mais uma vez eu falo. Se inscreva no canal, deixe seu apoio aí ao canal Unidos pelo Cruzeiro.